Fala meus manos, rapzinha aí do brabo, Anny, rap, com Bardock, pai do Goku, Bardock, lenda Sayajin, que não é Sayajin né, o cara que é Sayajin, que não vira Sayajin, ou seja, o Sayajin mais manso Mas como será que a lenda começou? Da onde teve início pra acabar assim? Essa é a história de um simples guerreiro, que se tornou um lendário Sayajin Chegamos a outro planeta, vamos acabar com esse loto, tá na hora da limpeza pra venda do território Os imperados estamos aqui, que, que se entornar por lutar encorraçado, Sayajin fez até minha rua da antiga Ameaçava seu reinar, lutamos com nossas vidas, e em gerar a desconfiar, dentro de uma certa missão Nós estamos outro planeta, você me aguarda e sofre um ataque surpresa Por algum motivo eu tô vendo ilusões Instrumental pica, e aproveita na pausa mano, o único rap que eu vi do Bardock foi do Player Pausa Ai, antigo hein, antigo pra caralho hein, então Essa é a sua idade, e não, não, não. É isso aí, eu tô com sua idade, e eu tô com sua irmãs Seus com meu filho, que significam Acordei, então tô de volta na ti Aqueles idiotas tomaram a frente e foram na missão antes de eu acordar Cheguei atrasado, então me deparo com o copo deles no show desse lugar Um free star traiu a gente, eu não posso acreditar Desgraçado, eu prometo que imperado não vai pagar De vermelho, lenço suja Vou carregar pra mim, a louco comigo Olha o poicão A promessa que eu já fiz Esparto, que o aleitário super sai aqui O rejeito machucado e encharcado de sangue Se eu ainda tô vivo é porque eu tenho uma chance A caminho do planeta vejo meu filho partir Pra longe dessa bagunça, acho que é melhor assim Seus idiotas me escutem, fomos traídos por nada Imperador está prestes a extinguir nossa rata Isso é sério, vocês estão dando risada Eu fiquei morro sozinho, mas eu tô indo direto pra batalha Paldade figurante, porra Essa cena foi pique, hein Resta da garota, você com certeza será capaz de nos vingar Talvez se eu tivesse só mais uma chance Só mais uma chance de fazer direito Só mais uma chance de vingar quem amo E não morrer com esse arrependimento no peito Mesmo sem planeta E de classe e paixão Eu com minha cabeça Pela minha raça Meu destino não vai mudar O salário vai te derrotar Pela promessa que eu já fiz Fartou que o lendário super sai aqui Meus olhos estão abertos mais uma vez O que houve comigo, pois eu não sei Hoje eu tô, o que tá acontecendo Então em vez de morrer, eu voltei no tempo Eu decidi treinar Eu não vi isso aí, nem onde é isso aí É filme? Ova, o que é isso aí? Ó, é, mano Uh, bravo Quem lembra, hein? Caralho, mano Caralho, chamou o bravo pra participar, mano E eu falei ainda, hein, mano O último O primeiro e o último que eu tinha visto Era o do PlayerTals, mano Nossa, é antigo pra caralho Eu tenho o que? Uns sete anos? Do PlayerTals, mano Isso é louco Eu... Brabo aí que o AnyRap lembrou E chamou o PlayerTals pra participar O PlayerTals é pico demais, né, mano Ih Mardoc, né, mano Confesso que não é um personagem que eu... Que eu curta muito, não Mas... Raps não ficou brabo AnyRap é brabo E por falar em AnyRap, mano Se diga aqui, ó Ele falou que... Os... As carinhas que tem no banner Serão raps Que ele lançará Então temos... O... O brabo, né O Pika Que é o Gojo Suguru Get Gone E tem esse maluco aqui, ó Eu não sei quem é Quem sabe quem é esse maluco Eu não sei Não sei No anterior tinha três personagens, né Tinha o Bardock Tinha o... O Mesh E o... O... O Rick, né Do Rick and Morty Que ele lançou essa aqui E é isso, mano Eu não sei quem é esse personagem aqui Mano, mas... Voltando, ó Rapzão Brabo O OneRap Bardock, meu nobre Lenda Sayajin, mano Muito brabo, hein O que que faz as vozes no início aí? Eu não... Participação especial do Taos Mas essas vozes no início Não sei quem são essas vozes no início aí Mas não era do André Era outras vozes Brabo Pica, mano Pica aí O Bardock Sayajin manso Derrotou mil soldados Mas é figurante, né E é isso Bravo Valeu, nobre Tchau 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 Tchau